O mandato do prefeito, ele trabalhou. Agora o prefeito não pode, além do prefeito, ele tem salvo só, dois mandatos. Mas o prefeito, ele tem tempo, que convidou o pastor, ele aceitava se chamar da terra, o prefeito, o sacramento de Jesus. Ele teve que ver como te perguntou a minha chapa, que lhe dê nossa voz, que lhe dê nossa vida, que foi isso não importante. Eu tenho a resposta assim, que foi assim, bastante. E por si, se elegeu. E esse é o nome do nosso palmo de hoje. Que eu vou pedir, peço a oportunidade de nos ouvir, de nós. E nas nossas colações, pediu a Deus. Porque lá eu contei a sua presença na nossa escola e na nossa escola. Queria, nos amores. Como me dão a todos na paz do seu mundo. E vamos a ver com este momento tão magnífico para nós aqui nesta casa. Enquanto as nossas mulheres que estão aí se preparando para o lugar. Agradecer ao pastor Presidente Fernando a concepção da palavra. E agradecer a igreja todas as mulheres que estão aqui.